Cadê meu amor tão bonito, do início da paixão? Cadê minha felicidade, saudade não abre mão. Errei quando me apaixonei, quando me entreguei, todo o meu coração. Cantei, tristeza se acabou, quando você chegou, mas foi só ilusão. Errei quando me apaixonei, quando me entreguei, todo o meu coração. Cantei, tristeza se acabou, quando você chegou, mas foi só ilusão. Cadê meu amor tão bonito, do início da paixão? Cadê minha felicidade, saudade não abre mão. Quem fez desse amor acasalho? O falho foi temporal, no sonho de primavera, o garoto fez um vendaval. Amargo essa dor no meu canto, sabor tão ruim, desencanto, como dó de ilusão. Tendo esse amor eu quis tanto, em troca recebo esse pranto, pra manhar minha solidão. Errei, errei quando me apaixonei, quando me entreguei, todo o meu coração. Cantei, tristeza se acabou, quando você chegou, mas foi só ilusão. Cantei, tristeza se acabou, quando você chegou, Cantei, tristeza se acabou, quem tem desse amor acasalho? O falho foi temporal, no sonho de primavera, o garoto fez um vendaval. Amargo essa dor no meu canto,